Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Estado da Paraíba, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa terceira aula eu vou falar sobre um tema do edital na parte de informática que é principais aplicativos para edição de texto, planilhas eletrônicas. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu curso de informática e também provas anteriores da banca IBFC de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp pelo telefone 022 998 5877 As inscrições para o concurso começam no dia 1º de agosto e vai até o dia 30 de agosto. A prova objetiva será no dia 29 de outubro. Na prova será cobrado na parte de informática 10 questões, além das outras disciplinas. Nas aulas anteriores eu falei sobre o conceito de internet e intranet, ferramenta e aplicativos de navegação e agora eu vou estar falando aqui sobre os principais aplicativos para edição de texto, planilhas, geração de material escrito audiovisual e outros. Só que nessa aula eu vou focar mais só no Word, que é a edição de texto. Planilha, que é Excel e geração de material escrito audiovisual, é o PowerPoint. Eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo, duas aulas minhas focadas na banca IBFC, que já está gravada aqui no canal, para você estar assistindo e aprendendo mais sobre planilhas eletrônicas e também sobre PowerPoint. Esse é o meu curso de informática, com foco na banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos dos editais. Eu divulgo também aqui no meu canal o Banco Digital Mercado Pago, que eu utilizo durante 4 anos e ele tem me dado muitas vantagens na utilização dele e eu estou fazendo a divulgação aqui porque você instalando o Mercado Pago com o meu link, que vai estar abaixo na descrição do vídeo, você ganha desconto no primeiro pagamento feito nele, de alguma conta sua e também vou te dar um desconto no meu material. É só você instalar o aplicativo através do meu link, que está na descrição, fazer um primeiro pagamento de qualquer conta sua e me chamar no WhatsApp enviando comprovante de pagamento com o desconto que você adquiriu. Aí eu te dou um desconto também no meu curso de informática. Beleza? Muito bem, vamos falar sobre o Microsoft Word, a versão 2010, que o Word é um programa de texto do pacote Office e aqui, principais aplicativos para edição de texto. Quando tem essa frase aqui toda no edital, está se referindo ao Word ou ao Writer do LibreOffice. Só que a IBFC cobra mais o Word. Quando você abre o Word 2010 no seu computador, na parte superior da tela, vai aparecer as guias, que são essas palavras aqui acima. Aí nós temos a primeira guia, que é a guia Arquivo, depois ó, Página Inicial, Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição. A versão que eu estou trabalhando aqui é a 2010, mas pode cair outras versões na prova, 2016, 2019, tá? Todas as versões do Word tem as guias, só que as versões mais recentes, como a 2016, 2019, tem mais guias do que no 2010, tá bom? Bom, se você clicar, deixa eu apagar aqui a marcação que eu fiz, se você clicar, né, pegar o mouse e clicar aqui na guia Arquivo, no programa Word, vai aparecer essa imagem pra você. Aí do lado esquerdo dessa imagem, tem as ferramentas da guia Arquivo, ó, Salvar, Salvar Como, Abrir, Fechar, Informações, Recente, Novo, Imprimir, Salvar e Enviar, Ajuda, Opções e Sair. Por exemplo, digitei um texto no Word, quero salvar esse texto no computador, eu vou clicar com o mouse na guia Arquivo, vai aparecer essa janela aqui abaixo e eu posso escolher Salvar ou Salvar Como. Se eu quiser imprimir, é só vir aqui e imprimir. Tá, então, dentro da guia Arquivo tem essas ferramentas. Depois da guia Arquivo, nós temos a guia Página Inicial, depois vem a guia Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão, Exibição, Exibição é a última, tá? Então aqui são as imagens de cada uma das guias. Cada guia que você clica vai ter ferramentas diferentes na parte inferior, como você tá vendo na imagem aí. E caso você adquire o meu curso, vai ter figuras do Word, né? Dentro do material do curso e questões também pra resolver. Vamos direto pras questões da IBFC, falando sobre o Word. Ó, essa primeira questão foi pro concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, é uma questão atual de 2023, e diz assim, ó, Relacione as duas colunas quanto aos conceitos básicos do Microsoft Word e suas respectivas definições. Aí tem que relacionar essa coluna com essa daqui. Aí nós temos Layout, Templates e Revisão. Layout, Templates e Revisão. Letra A. É a ferramenta de correção ortográfica e gramatical. B. É a disposição da página, incluindo margens, colunas e espaçamento. C. São modelos pré-formatados disponíveis para uso imediato. Bom, quando a gente fala Revisão, eu vou voltar aqui um pouquinho, pra te mostrar a guia Revisão. Então, ó, a guia Revisão, ela tá depois da guia Correspondências. Dentro da guia Revisão, tá, nós temos aqui, ó, Ortografia e Gramática, que cai muito em prova. Ó, Revisão de Texto, Ortografia e Gramática. Com essa ferramenta, você pode corrigir erros ortográficos no texto que você tá digitando, ou no texto que enviaram pra você. Tá? Lá na guia Layout, vamos voltar aqui, ó, Layout da página. Ó. Nós temos aqui, ó, Configurar Página. E temos as ferramentas, ó, Margens, Orientação, Tamanho, Colunas, Quebras, entre outras ferramentas. Tá? Aí vamos pra questão agora. Ó, deixa eu apagar aqui essa marcação que eu fiz. Aqui, ó, Revisão. Revisão tá ligado com esse primeiro, ó, letra A. É a ferramenta de correção ortográfica e gramatical. Porque dentro da guia Revisão tem ortografia e gramática. Ó, a única alternativa aqui que tem 3A é a letra B, ó. O restante não tem 3A. E a revisão é mais fácil de guardar. Porque cai muito em prova. Ó, Layout. Layout, que pode ser Layout da página também, é o B, ó. Ó, Margens, Colunas, tá na guia Layout. Tá? Então, um B. Ó, tem um B aqui na letra B e na letra C. E Templates. Nós podemos chamar também de Templates de Modelo, né? Ou Temas. É a letra C aqui. Resposta correta. É B. Ó, outra questão da IBFC. Nas últimas versões do editor de texto Word, existe uma região na parte superior da tela, onde estão seus principais comandos, separado por várias guias, tais como Exibição, Revisão e Arquivo. Da relação apresentada, existem somente O1 e O2. Existem somente O1 e O3. Existem somente O2 e O3, existem todos. Então, tem essas guias dentro do programa Word? Sim. Todas as guias. Ó, arquivo é a primeira. Depois vem página inicial, inserir, layout. Aí vai ter depois lá, correspondência, né? Revisão e exibição. Então, você tem que estudar as guias do Word, que a IBFC cobra na prova. Lá em cima, ó. No Microsoft Word 2013, 2016, versão português, os recursos, criação e manipulação de mala direta, comparar e mesclar documentos, podem ser corretas e respectivamente acessadas no menu, que é a mesma coisa de guia, em qual guia que está a mala direta? Dentro do Word, correspondência. Então, eu tenho aqui, ó, letra B. Correspondência, tem mala lá em cima, ó. Guia correspondência, eu tenho aqui, ó, iniciar mala direta. E na guia revisão, tem aqui esse mesclar documento, né? Deixa eu ver se eu acho aqui... É, não está aparecendo aqui, mas está dentro da guia revisão, esse mesclar documento. Mas o mala direta, você já pode guardar. Falou mala direta, é na guia o quê? Correspondência. Nas últimas edições do editor de texto Word, da Microsoft, a grande maioria das ferramentas de formatação de texto encontra-se na guia denominada. Para formatar o texto, botar negrito, itálico, sublinhado, está em qual guia? Guia, página inicial. Você clica lá na guia página inicial, aí vai ter aqui, ó, o grupo fonte, que serve para formatar o texto. Negrito, itálico, sublinhado, tá? Abaixo na descrição do vídeo, além das aulas de Excel e de PowerPoint, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas, de Word, que já está gravada no canal, para você aprender mais sobre esse programa. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia início, vídeos, shorts, e comunidade. Você vai clicar aqui em comunidade, e abaixo vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade, e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe, e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer os cards, das aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço, e até a próxima aula.